Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Aqui tá ótimo, meu nome é Thiago de Santos Silva Não importa o horário que vocês estejam assistindo a esse vídeo Bem-vindo ao portal dos designers NTA gente A atualização desse Finit Point vai continuar sendo parado, viu? Vai continuar desse jeito, olha só Com isso daqui ainda Mas não vou ficar reclamando muito disso aí não Vamos focar no que interessa Nessa ativa a camada e os navegadores Isso Aqui a referência na direita e na esquerda E na esquerda aqui é o navegador Isso Aqui nós vamos fazer o seguinte também, olha Então o fluxo, a opacidade aqui O ec Vamos ver isso daqui Chegando outra ferramenta gente Pintura aqui E aí E aí Isso Isso E aí E aí E aí E aí Isso. Aí seria bom você pintar isso aqui, ó. E aí Isso. Vamos fazer o seguinte também aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Vamos branquear, clarear, porque não tem no original, tá vendo? Mas vamos fazer aqui mesmo. Isso. Fica mais uma desse jeito. E esse golojão dele aqui? Vamos trocar agora a ferramenta de novo. A ferramenta aquarela aqui de novo, aqui. Ok, me acabou. Temos que fazer o seguinte também. Diminuindo aqui o tamanho. Isso. 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 se eu fizer aqui mais escurecer mais aqui e fazer isso aqui para detalhar mais eu vou mexer aqui no fluxo na opacidade no fluxo um pouquinho um pouquinho aqui eu não preciso ser totalmente igual está vendo? um pouquinho um pouquinho um pouquinho isso um pouquinho isso um pouquinho 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 fazer isso aqui um pouquinho um pouquinho um pouquinho um pouquinho um pouquinho e mostrar e mostrar também as definições sempre tem que mostrar mais definições aqui dos traços um pouquinho um 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 isso um 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 eu estou com saudade de jogar zelda de novo viu eu estou com saudade do zelda do nintendo 64 e do nintendo e do nintendo e do e não joguei ainda da versão do gamecube nem do Wii U mas eu tenho várias lembranças de cada uma delas do nintendo e do nintendo e do nintendo. Isso. Estão 17 minutos. 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 o fluxo diminuindo a opacidade mudando a cor isso vamos usar a bota também isso o fluxo isso 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 de isso isso E aí 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 Vamos lá. 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 Oito e sete. Melhor ainda. Vai dar tempo para eu tomar banho. Isso aí. Vamos lá. 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 E aí eu quero é redimensionar Distorcio pro No distorcio tem que pagar E se eu escolher isso aqui, olha só o que acontece Eu tento comprar, mas não dá pra comprar Aí não dá né O que você tem que fazer É eliminar ela Ah, e eu vou fazer? E o que eu vou fazer aqui agora? É o seguinte Já que você tem uma Já tá limitado pra fazer as coisas que você Tem que fazer Vamos procurar preencher Vamos escolher uma cor aqui pra preencher Pronto Pronto É bom que você preencha mais aqui, olha Vou só preencher isso daqui Vou só preencher isso daqui Com aquarela Com aquarela Eu usei por essa textura Eu usei por essa textura Isso 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 E aí 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 Pronto, vai virar aqui. 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 Esse aqui é o link que vocês gostariam que eu desenhasse? Gente, eu ainda posso fazer uma coisa a mais ainda, ó. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de você se inscrever no meu canal, ativar o sininho para notificação. É muito importante que vocês participem, gente, vou botar esse aqui, ó. Esse brilhinho, diminuir a opacidade do fluxo. Aí você vem pra cá, ó. Aí vocês, ó. Não dou assim, ó. Não dou assim, ó. Não dou assim, ó. Olha aí, ó. Olha aí o link da descrição. Olha aí o link da descrição, se vocês quiserem ganhar umas mais requinhas, tem uns links aí bons. E lá no topo tem o link do meu blog, que aí você lê meu blog, que esse canal nasceu do meu blog. Me siga no Instagram, que tá aí também. E me siga no co-app também, se você for baixar. Ou se você já tem, melhor ainda. Se me siga aí, tchau e foi. E aí